Olá, eu sou Mônica Grayley, da ONU News, o canal oficial multimídia de notícias em português sobre as Nações Unidas. Nós queremos convidar você para acompanhar as informações sobre o trabalho da ONU no mundo todos os dias pelo nosso canal no YouTube. Para participar, basta se inscrever no endereço youtube.com barra ONU News, todos os dias às 11h30 da manhã em Nova Iorque. Você vai ficar por dentro das principais notícias internacionais ou sobre o seu próprio país com o Jornal da ONU. E também pode participar em tempo real com seus comentários e perguntas. Assine o canal da ONU News no YouTube e venha conosco nesse mundo de notícias. Esperamos você!